Auditores fiscais do trabalho do Grupo Especial de Fiscalização Móvel resgataram seis trabalhadores que estavam em condições análogas à escravidão trabalhando em uma fábrica de carvão vegetal produzido de florestas plantadas de eucalipto na zona rural de La Sanse, Minas Gerais. A cidade fica a cerca de 260 quilômetros de Belo Horizonte. O carvão era vendido para siderúrgicas em Lagoa Santa, localizada na região metropolitana da capital do estado. A equipe constatou que os trabalhadores viviam em condições deploráveis, com alojamento sem higiene, segurança e conforto. Eles também não eram registrados formalmente e eram submetidos a condições degradantes de trabalho. Segundo os auditores, os princípios constitucionais de proteção à pessoa humana e, particularmente, ao trabalhador, aos tratados e convenções internacionais que tratam dos direitos humanos, não foram respeitados. Resgatados, os trabalhadores receberam as guias do Seguro Desemprego Especial. E os empregadores foram obrigados a efetuar os pagamentos devidos, tanto de salários como de verbas recisórias. Em outra carvoaria, a equipe encontrou uma adolescente de 17 anos em atividade classificada como uma das piores formas de trabalho infantil, segundo o Decreto 6.481 de 2018 e a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. Denúncias de trabalho análogo ao de escravo podem ser feitas de forma anônima no sistema IP, no endereço ip.sit.trabalho.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Lana Cristina.